O meu nome é Lauri, eu sou formada em Relações Internacionais no ano de 2010 e eu vim aqui para falar sobre o meu estágio na ONU que foi de janeiro a abril deste ano. Então tudo começou quando eu fui para a Turquia pela IESEC, uma organização estudantil mundial, um trabalho voluntário que eu fiz lá e depois fui para a Hungria no campo de refugiados em um período de quatro meses. E o ponto principal para eu conseguir o estágio na ONU foi o estágio no campo de refugiados na Hungria, porque isso foi um diferencial para eles, já que é difícil assistir a pessoa que tem experiência nesse campo. Eu estava morando dentro do campo e ajudando na organização. Eu dava aula de inglês, ajudava na distribuição dos mantimentos básicos para eles e tudo mais que precisasse, porque não é todo mundo que quer trabalhar num lugar tão pesado. Ainda como era voluntário, eu era assim, tudo lá dentro do campo. Eu acompanhava os diplomatas nas reuniões na ONU e nas organizações internacionais que tem em Genebra. Não tem só ONU, tem a Organização Mundial de Saúde, o Alto Comissariado para os Refugiados. Então eu acompanhava eles nas reuniões. A principal reunião que teve no período em que eu estava lá foi o Conselho de Direitos Humanos, que é uma das principais reuniões anuais da ONU em Genebra. Então a gente acompanhou todas as reuniões, todos os painéis que eles fizeram e a gente fez relatório para o Itamaraty. A ministra dos Direitos Humanos esteve lá e a gente acompanhou ela nas reuniões. A ministra de Políticas para as Mulheres também esteve lá. Então acompanhar as pessoas importantes do Brasil lá foi muito legal. E conhecer também as pessoas que decidem dentro da ONU, como a Alta Comissária para os Direitos Humanos, que a gente conversou com ela, teve contato, tirou foto com ela. Teve também um... a menina... eu não sei se você lembra da... Teve aquela menina numa foto do Vietnã correndo pela... ela esteve lá numa das reuniões, então a gente conheceu a ela, viu ela bem pertinho. Então conhecer essas pessoas que têm uma forte... um forte reconhecimento mundial foi muito legal. Foi uma experiência para o resto da minha vida que eu nunca vou esquecer. E o que eu mais gostei lá foi ver as brigas dos países. Porque isso a gente vê muito, né, Estados Unidos, negócio da China, aquela coisa... E lá você vendo pessoas brigando, né, eu vi pessoas dos Estados Unidos brigando com pessoas da China, as duas Coreias saindo no tapa, então isso foi bem... É, saiu, eu vi que saiu até aqui no Jornal Nacional, onde aconteceu. Acho que foi em março, metade de março, estava tendo conselhos de direitos humanos. E eu não lembro exatamente qual foi a discussão, só lembro que, assim, surgiu um tumulto dentro da sala e eram as duas Coreias, um representante da Coreia do Sul com representante da Coreia do Norte, começaram quase sendo tapa, aí foi só um muvuca saindo pra fora, guarda e tudo, e aí a gente não podia mais nem sair nem entrar dentro da sala. Foi bem interessante. Na hora ninguém sabia o que estava acontecendo, porque estava em coreano, então ninguém entendia o que estava acontecendo. Aí depois, depois, quando saiu nos jornais, os riscos que a gente viu, ah, eram as duas Coreias brigando. Então, isso eu achei muito legal. A gente estudar que existe ritmo entre países, mas na prática, bem diferente. O Brasil tem crescido muito na parte de... principalmente por ter desenvolvido, o desenvolvimento econômico está sendo muito forte agora. É um dos principais países na ONU. Então, todos os países menores, principalmente na América Latina, sempre procuram ter uma posição baseada na posição do Brasil. Então, principalmente a embaixadora que está lá na missão do Brasil na ONU, é uma embaixadora muito, muito importante, ela é muito boa. Isso faz com que o Brasil seja um dos principais países dentro da ONU. Então, a voz do Brasil, o que o Brasil decide, a posição dele, é vista por todos os outros países. Então, isso foi bem legal, ver como o Brasil é importante lá dentro. Bom, eu acho que é aproveitar todas as oportunidades, desde a faculdade, tudo que surgir está envolvido, principalmente na parte política, e correr atrás. Porque nada caiu no colo, eu fui atrás, eu procurei, e isso foi fundamental. Isso é o que eles querem, é alguém que tem iniciativa, que vá atrás, não perca as oportunidades, é isso que eu percebi. Então, eu tive um preparo teórico muito bom, principalmente para entender o desenvolvimento dentro da ONU. E tudo que eu estudei na faculdade aqui, na parte teórica, eu pude ver na prática. Então, a Belas Artes foi fundamental nessa parte, de me preparar para poder alcançar o meu sonho. Bom, agora eu estou esperando uma resposta que eu prestei para um estágio na Comissão Europeia em Bruxelas. E na metade do mês que vem vai sair a resposta definitiva. Já passei na primeira fase, então estou esperando a resposta segunda. E é me preparar para o mestrado, porque o mestrado, na parte que eu quero, que é direito humano, direito humanitário, vai ser fundamental para minha carreira. Para ninguém, assim. Como assim. Ah. Uma. Uma... Uma... Uma. 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 O que é isso?